Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso podcast, eu tenho uma visita, uma convidada sensacional, uma pessoa que todos vocês conhecem, mas talvez vocês não conheçam a sua história, e especialmente como ela encontrou a Cristo. Eu estou recebendo aqui Karina Bach, essa pessoa maravilhosa. Que prazer estar recebendo você, Karina. Muito obrigada, obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada de estar aqui, e mais feliz ainda sabendo o propósito do seu podcast também, e da sua vida. Me sinto privilegiada e muito, muito honrada, obrigada. Amém, eu que agradeço. Bom, eu fiquei muito impactada, eu ouvi falar da sua conversão, nós não vamos começar a falar isso agora, pela minha filha. Sério? A Erika, ela é sua fã, ela já era antes, mas um dia ela falou, pai, a Karina se converteu e tal, veio contando. Desde aquele tempo eu tive muita vontade de te convidar, mandei um convite pra você pelo próprio Instagram, lá nas mensagens, e demorou pra você ver. Quando você foi ver, na verdade, você já estava me chamando também pra fazer o seu podcast. Karina, eu queria que você começasse falando da tua vida, onde você nasceu, como é a sua família, entendeu? E depois a gente vai continuar, porque a gente quer conhecer você, quer conhecer não a atriz, a pessoa, a celebridade, querendo conhecer a pessoa, Karina. Eu sou, olha, atualmente uma mãe de família, esposa, filha de Deus, assim, muito apaixonada pela história de Cristo, mas nasci no interior de São Paulo, sou de São Manuel, tenho uma família que também é toda de lá, descendente de italianos, e estudei lá e vivi até os 15 anos de idade. São Manuel, perto de onde? Perto de Bauru, Botucatu, aproximadamente 350 quilômetros de São Paulo. Então, comecei a trabalhar com 4 anos de idade, já pequenininha, como modelo, comecei na minha cidade, fazia desfiles, minha mãe era dona de confecção, então passei a desfilar para ela e fui sendo chamada para fazer outras coisas na cidade. Mas eu falo que, desde pequenininha, era um trabalho que eu fazia com muita alegria, não considerava um trabalho. Para mim, eu estava brincando, tive uma infância muito, muito boa no interior, com experiência, de pé no chão, de pegar fruta no pé, de brincar de amarelinha, de boneca, de fazer roupinha de boneca, cantar parabéns. Já gostava de cuidar, acho que eu já me via mãe desde pequena, já gostava de cuidar, cuidava das bonecas como se fossem filhas mesmo, fazia aniversário para elas. Então, eu falo que meus pais, apesar de... Nós somos assim, nascemos em família católica, então, apesar de a gente não, na época, seguir a Bíblia, eu estudei em colégio de freiras até eu terminar praticamente meus estudos. Tinha os princípios, não é? Havia sim, havia os princípios, eu fui educada com muito amor, com a questão da solidariedade, minha mãe sempre teve um trabalho social muito ativo, hoje a gente tem esse trabalho em São Paulo, na comunidade do Paraisópolis, há 32 anos. Uau! Mas minha mãe já tinha isso lá na nossa cidade. Então, eu desde pequena, eu já fazia esses trabalhos junto com ela, eu tinha um grupo com as crianças, a gente arrecadava coisas, ia nos asilos, penteava as senhorinhas, os velhinhos, levava a música, ia nas creches. Então, eu sempre tive essa noção da responsabilidade social e do cuidado com as outras pessoas. E o meu pai, por outro lado, que eu falo que é um italiano com um coração derretido, um amor, ele me passou muito a questão da responsabilidade de me posicionar, de me impulsionar na minha vida, de eu acreditar no meu potencial. Então, eu tive pais que foram maravilhosos e são até hoje para mim. Porque eu tive um equilíbrio muito bom com relação a isso, de ter a doçura, de cuidar da casa. Minha mãe sempre foi muito romântica. eu nunca vi minha mãe levantar a voz na vida dela, falar um palavrão. Nunca, nunca, nunca. Porque ela era religiosa. Era o jeito dela, ela era doce. E é até hoje. Você vê, ela parece uma bonequinha de porcelana. Até hoje, minha mãe. E meu pai é aquele homem meio com vozeirão. Mas, assim, me tratava também como uma princesinha. Então, eu via que tinha os dois opostos ali que se completavam e que eram um exemplo para mim. Que são até hoje. Eles estão 52 anos juntos, casados. Você tem outros irmãos? Então, eu tenho um irmão, mas que não está mais vivo. Ele faleceu aos 39 anos. Ele era quatro anos mais velho do que eu. E, assim, eu tinha uma admiração muito grande por ele. Porque sempre foi um menino muito inteligente. Nunca tirou uma nota abaixo de 9.9. Sempre foi dotado de um raciocínio muito rápido. Então, eu admirava muito ele com relação a isso. Só que ele começou com as drogas muito cedo. Olha, que coisa triste. Com 14 anos. Então, a gente teve, assim, uma vida de cuidados com ele, de estar sempre pisando em ovos. Talvez por isso a gente permaneceu muito unida, assim, nós como família. Porque a gente sabia que tinha essa fragilidade e que a gente, se a gente não se unisse, ele ia tudo desmoronar. Então, a gente lutou por ele, mas parecia que ele sempre fazia as escolhas erradas. Assim, sabe? Então, foi muito difícil todos esses anos que a gente... Faz muito tempo que ele... Já faz 10 anos. Poxa vida. E os seus pais já se recuperaram? Sim. Eu falo que é só a dor da saudade, né? É. A minha mãe, por exemplo, ela perdeu o primogênito dela que tinha 36 anos. Ué. Eu tinha 22 e ele morreu no quarto dia de lua de mel minha. Eu estava lá, eu tive que voltar. Mas ele teve câncer, foi definhando, mas a minha mãe disse que nunca se recuperou. Então, eu percebo... Ela foi assim, é uma dor que está ali. É. Eu percebo quando, às vezes, minha mãe posta uma coisa de saudade, eu vejo que é algo muito forte ainda, né? Mas era algo que a gente meio que previa que em algum momento ia acontecer, porque a gente não via muita saída. Ele foi internado algumas vezes. E, enfim, daí se recuperava e voltava de novo e morava com a gente em casa, né? Então, a gente presenciava aquela luta e foi difícil. As pessoas nem imaginam, só foram saber disso depois, porque não era algo que a gente abria publicamente, nem para quem a gente convivia, né? Então, foram anos difíceis, mas que ao mesmo tempo eu agradeço em que ponto? Porque fez com que eu não me envolvesse nunca com nenhum tipo de droga, fez com que eu não tivesse nada de rebeldia na minha vida. Então, eu via todo aquele sofrimento dos meus pais, eu via... Você foi preservada. Eu fui preservada e fui vendo o quanto é difícil para a própria pessoa que entra no vício como para os familiares. Então, sempre me afastei de tudo isso, né? E sempre procurei manter a paz em casa, acalmar o meu pai. Meu pai falava, só você que me dava paz. Porque, às vezes, quando meu irmão chegava mal e eles discutiam, eu chegava no meio e falava, papai, falava o meu irmão, o Xande, chamava o Xande, ele era Alexandre, falava, Xande, não faz assim. E daí, parece que eles acalmavam uma palavrinha que eu falava, acalmava. Então, eu estava sempre ali acalmando as coisas. Então, apesar de ser difícil, eu sentia que eu tinha um papel bom ali dentro de casa. Então, isso foi bom para mim e para eles também. Aí foram períodos de luta. Depois, outras lutas acabam vindo, cada período, né? Agora, Karina, quando foi que você mudou do interior para São Paulo? Qual foi a razão? Eu mudei com 15 anos de idade. O meu irmão já tinha se mudado para São Paulo, meus pais moravam lá ainda. E eu comecei a querer... Eu estava vindo muito para São Paulo para fazer propaganda. Eu fazia muito comercial de televisão, nunca fui muito alta, fazia muita TV e não desfile. Fotografia, né? Naquela época, que era pernambucana, aqueles comerciais que toda semana tinha que fazer promoção de alguma coisa, eu estava lá. E daí meus pais acabavam vindo muito para cá, meu irmão já estava aqui, eles já estavam preocupados um pouco assim do meu irmão estar aqui sozinho, achando que a coisa estava desandando. Falou, vamos mudar para São Paulo também. Eu vim alguns meses antes, fiquei morando com meu irmão, foi um período complicado também, assim, daí meus pais resolveram vir. Mudei para trabalhar, continuei trabalhando como modelo, tinha meio período que eu trabalhava também numa loja de roupas, porque eu queria comprar o meu carro, eu mesma. Eu falo que meus pais nunca me deixaram faltar nada, mas eu sempre gostei de ter as minhas coisas, de guardar, de poupar. Sempre pensei no futuro com relação a isso. E com 18 anos, comprei meu primeiro carro, toda feliz. Meu pai, não, eu quero te dar. Eu falo, não, filhinha. Depois eu te dar, eu falo, quero comprar. O Carina, o meio que você viveu, porque a gente sabe que o meio, por exemplo, das modelos, das modelos, é um meio muito pesado, com drogas. Sim. Você chegou a presenciar esse tipo de coisa? Eu cheguei a presenciar mais velha quando eu comecei a trabalhar como atriz. Como modelo, como eu comecei muito cedo, eu convivia com as meninas muito jovens. Muito novas. E eu sempre fui vista como a certinha, que estava sempre com a mãe perto. Então, era... Tipo, nem chegava para mim esse tipo de proposta. Eu ouvia falar, mas parecia algo muito distante, sabe? Assim, e eu fui ter esse tipo de percepção maior quando comecei a trabalhar como atriz, que foi com 20 e poucos anos. E foi em qual emissora? Foi... A primeira minha novela foi na Record, só que eu fui ter isso quando eu fui para o Rio e trabalhei na Globo. Daí a gente passou a conviver, a ter festa e tal. E tudo aquilo, assim, me angustiava muito, porque eu não me encaixava. Desde o princípio, eu não me encaixava com esse ambiente. Então, as poucas festas que eu fui, me sentia um peixe fora d'água, assim, completamente. Antes disso, assim, eu tive dois namorados na minha vida, um que eu comecei com 14 anos e namorei até os 19, e depois dos 19 até os 35, uma outra pessoa. Então, eu não tinha isso de balada, eu nunca tive isso de sair para a balada, de ter aquele período de festinha. Para mim, era o primeiro menino que eu dei um beijo, que foi nessa época, eu namorei. Falei, não, agora é meu namorado, estamos namorando, né? E fiquei cinco anos com ele. Então, tive, acho que foi um grande aprendizado, assim, para mim, mudando, assim, vai dar para se entender no final, que ele, assim, era um menino super tranquilo, meio zen, então, também fez com que a gente não se envolvesse em balada, nada mais, aquela coisa, ninguém é de ninguém. Então, eu sofri muito esses cinco anos, que, para mim, relacionamento... Não queria um compromisso. Para mim, não, era namoro, era sério, só que, assim, ele também podia ficar com quem ele quisesse, olha como os valores, e eu achava que eu era errada, que eu que não sabia o que era o verdadeiro amor. O amor é aquele que não é possessivo, então, eu falava, não, se eu sou possessiva, eu que tenho que evoluir muito, eu que estou errada. Então, eu chorava, eu me matava, ai, meu Deus, eu não sei amar, e eu sofri, eu fui fiel o tempo todo, sofrendo, achando que eu que era errada. A partir do momento que eu percebi que aquilo estava esquisito, eu falo, poxa, não é possível. Você atribui essa, porque, pelo que eu estou vendo aqui, você sempre foi uma pessoa que andou em retidão. Você atribui isso pelo amor dos pais? Eu tenho uma opinião que, quando um pai e uma mãe amam muito uma filha, eles a protegem de lacunas que possam levá-la para... Sim. Para predadores e tal. Mas você atribui isso, por exemplo, a um cuidado especial de Deus que já sabia que um dia você seria dele. Me fala um pouquinho, você olha para trás, o que você pensa? Eu olho para trás e eu sinto, assim, a mão de Deus me protegendo todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Eu me sinto, assim, muito, muito amada, muito. Através dos meus pais, que eu falo que a minha história de conversão tem a ver com o amor dos meus pais, então eles tiveram um papel fundamental nisso, então... Mas por quê? Porque Deus também, eu acho que ele já tinha... Tinha um propósito, ele te guardou, né? Tinha, tinha, tinha. então hoje eu percebo que tudo isso que eu não fui aceitando era algo que já estava plantado dentro de mim, então eu não me sentia à vontade naquilo, porque já tinha uma essência ali dentro que não combinava, Eu acredito que, no fundo, todo mundo já tenha isso, né? Só que, às vezes, de acordo com o ambiente familiar ou com as influências externas, elas vão enxergando menos, né? Esses valores. Vão sendo influenciadas, né? Uma coisa que eu gosto de perguntar, geralmente para pessoas, celebridades, eu tenho recebido alguns atletas aqui, eu percebo que, principalmente hoje, que nós estamos vivendo um tempo das mídias sociais, existe uma volúpia, uma vontade muito grande das pessoas serem famosas. Você tinha prazer de fazer o teu trabalho de atriz porque gostava ou você tinha uma necessidade muito grande de ser famosa? Como que era isso? Eu nunca tive essa necessidade da fama porque, na minha cidade, no interior, como eu comecei a trabalhar muito cedo e já aparecia na TV, eu já era conhecida na minha cidade, não é que eu era conhecida mundialmente. Então, eu já tinha um destaque que eu nem achava, eu não valorizava, não achava que aquilo tinha um valor. Para mim, era um trabalho. Então, eu nunca me coloquei no pedestal, apesar das pessoas me colocarem, eu achava tudo muito estranho. Eu falava, mas eu só estou fazendo o que eu gosto, porque eu sei fazer isso. Porque eu acho que deve ser muito legal você trabalhar atuando, porque você viver o papel de uma outra pessoa deve ser muito legal, criar um personagem e tal. mas quando você perde um pouco o foco do que realmente vale na vida, tem pessoas que se perdem, porque aí se propõe a fazer qualquer negócio para chegar a alcançar o seu objetivo. Com certeza. Com certeza você deve ter visto uma série de coisas dentro desse meio de prostituição, de pessoas que tinham que sair com os diretores. isso realmente é verdade, a gente ouve falar, tem isso? Tem, tem, tem porque a gente percebe que tem, que tinha algo mais assim, de proteção, da gente entender depois, mas por que que aquela agora está com o pedestal, quando via, estava saindo com um, com outro, é o que eu falo, festas, realmente, assim, de, sabe, às vezes a gente procura, deixa no banheiro rapidinho, quando vai abrir uma porta, abrir uma porta errada, está de cara, sabe, com mesa, com droga na mesa, toda, cocaína, um com o outro, com três, com quatro, então, eu juro. Jura numa festa aberta, assim? Numa festa em casa, de diretor, casa assim, sabe, vai ter festa de tal diretor da novela, vai estar todo mundo. Chegava lá, via essas coisas, falava, mas não é possível, não é possível, e via atores famosos, assim, praticamente. Sim, das atores que estão na novela, sabe, então, e tudo aquilo foi me, tirando o prazer de atuar. Primeiro que, daí eu comecei a ver esse ambiente e não me sentia à vontade, depois eu passei, assim, a meio que julgar os personagens, por mais que é interessante a gente fazer um personagem, viver uma outra história, eu comecei a colocar na balança, algumas coisas, tipo, o que esse personagem está dando, qual exemplo? Isso aqui está saindo da minha boca, mas isso é tão feio, eu jamais falaria, por que num personagem eu vou falar? Que isso? e tanto que, assim, a minha última personagem que eu fiz, eu falei, olha, eu não quero fazer nenhuma personagem que vá ter cena sensual, que vá mostrar o corpo, ou que vai ter uma cena que eu vou dar um exemplo, daí falaram, não, sua personagem vai ser uma menina que ela é tipo uma Bete a Feia, e que ninguém dá nada por ela, não, eles até botaram o aparelho, deixaram de óculos, mudaram tudo, e depois ela é um personagem meio jovem, depois ela vai ficando bonita, e vai ter uma carreira de modelo, eu falei, tá bom, então eu vou aceitar, só que daí, quando ela começou a desabrochar na novela, começou a vir um monte de cena, agora ela se descobriu, vai tomar um banho de cachoeira, e não sei onde, então existe essa exploração do corpo da mulher, hoje em dia do homem também, essa exploração da sensualidade nas novelas, que mexe com o instinto do ser humano, carnal, para atrair as pessoas para assistirem a novela, quando eu me vi um objeto sendo usado dessa forma, aquilo fez com que eu não quisesse mais atuar, e eu pedi para sair no meio da novela, fui tirada no meio da novela, eu falei, eu não sinto, eu chorava assim, para quando chegavam a cena, eu falei, não vou conseguir fazer, eu fui conversar com a direção, eu falei, eu não tenho condições mais de fazer isso, está indo contra o que eu acredito, eu não estou me sentindo bem em fazer, e daí fizeram de um jeito que a minha personagem ganhou um, ia trabalhar no Japão, como modelo, e desapareceu, e eu não fiz mais novela. Foi aí que... Você citou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, e eu sempre achei isso, mas eu nunca imaginei que um ator ou uma atriz tivesse esse tipo de consciência, que é o papel da influência que o personagem acaba exercendo, porque, na verdade, a cultura é formada, sobretudo, não só pelos valores que se aprende na família, mas também na escola e no entretenimento. Nós estamos vivendo um tempo de guerra cultural e a maior parte dos valores que estão sendo quebrados e substituídos se dão em personagens. Mas eu nunca vi nenhuma atriz ou um ator conseguindo entender isso, porque, geralmente, o camarada fala, não, esse é meu papel, não sou eu, estou fazendo aquele papel, mas você percebeu que você podia estar influenciando de uma forma errada pessoas que estavam assistindo. Sim, sim. Eu não conseguia separar, por mais falar, mas esse é o meu trabalho, é um personagem, não tem nada a ver comigo. Primeiro porque eu também vi essa história, mas é o beijo técnico, mas isso. Atores que falam de boca cheia, que tem casamentos lá não sei quantos anos, ah, não, mas aqui é técnico, não tem nada disso. A gente não se envolve. Quando vi, estavam no camarim, se beijando, se pegando, saindo no carro. Então, eu via muita inconsistência entre o que se fala e o que é na prática. Muita gente usando da profissão de ator, eu sei que muitos vão falar, nossa, está generalizando. Longe de mim, queria generalizar, mas eu vi muitos casos, eu presenciei muitos casos de pessoas que, assim, uau, aqui vai ser meu par romântico, pessoas casadas, assim, felizes porque ia beijar aquela pessoa em cena. Então, havia um desejo explícito ali que é disfarçado pela profissão. E mesmo aquele monte de câmeras lá, o clima de atração se mantém. Então, muita gente fala, mas eu não sinto, eu, para mim, eu consigo separar, mas a maioria dos casos, tanto que a gente vê quantos casamentos se desfazem, quantas... E a pessoa acaba ficando com o par romântico. Fica com o par romântico, porque a pele é algo sensível, gente. Então, por que que, assim, eu não entendo, por que que eu, casada, eu não vou ficar, assim, acariciando uma pessoa que qualquer, mas ali, na novela, eu posso estar acariciando, eu posso estar pegando, tocando. Então, para mim, eu até falei isso no podcast, as pessoas falaram, nossa, mas que absurdo. Para mim, é uma traição igual. A Bíblia diz que se você olhar com desejo, você já adulterou. Então. Então, eu sempre pensei isso, eu falei, eu jamais deixaria minha mulher ir, e eu também não iria, porque se você está contracenando com uma pessoa bonita, que te atrai, você toca, não tem como sentir. Eu sou extrema, que eu não faço, eu não vou nem em massagem, que eu não vou deixar o homem fazer massagem em mim. Eu não vou, para que que eu vou? Eu também não gosto. O que é isso? Lá em casa é o seguinte, quer ter massagem, mulher faz em mulher, homem com homem. Não tem isso, entendeu? Eu também sou dessas, porque eu não vou ficar vendo para ver o que vai acontecer. Eu prefiro afastar, sabe? Nunca gostei dessas coisas. Proposta esquisita. Mas então você era um ET lá dentro. Um ET. As pessoas não olhavam para você como uma pessoa inapropriada. Mas eu tive um momento, eu falo, elas olhavam. Teve esse período, só que daí o que aconteceu? Quando eu terminei esse segundo relacionamento meu, que eu fiquei muitos anos, e eu me senti atraída por um ator que eu contracenava para eu não trair, eu quis terminar. Falei, está esquisito isso, eu estou sentindo. Deve ser porque eu só tive dois namorados na minha vida, eu devo estar enganada do que é o mundo. Eu comecei a julgar meus próprios com os olhos do mundo. Então sou eu que nunca tive experiência, sou aquela que veio do interior, a bobinha. Então eu comecei, a vozinha lá, do inferno veio no meu ouvido e falou, poxa, você não sabe nada da vida, por isso que te veem igual uma tonta. Eu passei a morar no Rio, longe da minha família, eu não abria isso, não conversava com ele sobre isso. Ah, está tudo bem, eu não queria me preocupá-los. Falei, está tudo ótimo, está tudo indo bem. Daí quando eu senti isso, eu pedi para terminar. Eu terminei um relacionamento de dez anos para conhecer essa outra pessoa. Não durou nada, eu vi que não tinha nada a ver, enfim, terminei. E daí nisso, me veio uma proposta para eu posar para a Playboy. E deve ser altíssima. Então, mas não era nem pelo dinheiro, juro para você. Não era a questão do dinheiro. Eu quis... É a exposição. Eu quis, foi uma atitude de rebeldia minha. Quase para eu gritar, vocês que acham que eu sou, que eu não sei nada da vida, olha aqui como eu sou sensual, sim. Olha aqui como eu tenho coragem, sim. Olha, sabe? Foi um grito, assim, acho que se não pagassem nada era capaz de eu ter aceitado do mesmo jeito. Naquele momento, eu fui assim, por um impulso. Na hora, perguntaram, falaram, vou aceitar. E você conversou com seus pais? Conversei, meus pais, olha, a gente acha que você não precisa disso, não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, não é isso, você tem tudo o que você quer. Falo, não, mas como tudo na sua vida deu sempre tudo tão certo, eles não quiseram me podar. Eles orientaram, mas falaram, olha, mas a escolha é tua. A gente não pode te podar, você é adulta, você tem sua carreira, assim, desde muito nova, você sempre foi ajuizada. do ponto de vista da carreira, na época, pousar na Playboy dava um destaque grande. Naquela época, era assim, quem saía, isso faz 10 anos, hoje em dia nem tem mais, acho que é a revista aqui, mas quem saía era só quem estava numa novela, evidência. Não tem evidência. Então, eu tinha feito um comercial que estava super em evidência de uma campanha de cerveja, acho que na época, hoje em dia nem bebo, não faço mais campanha de nada de bebida alcoólica, mas estava no auge aquele comercial, me chamaram e fui. Me arrependi, assim, 20 dias depois, depois que saiu tudo, falei, o que é isso? O que eu fiz? Já não tinha mais como voltar atrás. Me arrependi profundamente e daí foi logo em seguida que eu deixei de atuar, foi tudo. Eu falei, está tudo errado, eu falo, isso daí está errado, eu não estou à vontade, por que eu fiz isso? Aquilo me caiu a ficha de tudo. e ainda bem que foi logo, mas falou hoje, não incentivo ninguém a agir por impulso, nem por rebeldia, nem por querer se incluir no mundo. Então, a gente tem que... Olha, parece, ouvindo você falar, que todo tempo parece que você já sabia que em algum momento você ia ter um encontro com Deus, ia mudar de vida, porque a história de muita gente é água e vinho. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu fui da pá virada, entendeu? E eu sempre soube da existência de Deus, porque eu fui criado na igreja metodista quando eu era pequeno, então, quando falavam de Deus, brincavam com de Deus, eu descia o pau, eu brigava, mas no resto eu era igualzinho a eles. Você não, parece que você foi protegida, parece que você já tinha uma consciência de Deus a respeito das coisas espirituais. Eu queria começar a entrar e te perguntar como foi que você se interessou por algo mais? Eu tinha a consciência de Deus, eu sempre tive um respeito muito grande, só que eu não tinha a consciência de que outras influências mostrava a minha infidelidade a Deus. Então, por exemplo, uma amiga falava, olha, minha tia tem um centro espírita, quer ir lá? Eu ia conhecer. Ah, o outro, vai fazer uma pastral para você? Eu fazia. Só que eu não percebi, porque isso era uma falta de confiança num Deus só. Então, eu não tinha essa percepção, eu achava que era tudo normal, que tudo fazia parte do plano espiritual. Isso, eu vejo isso pela falta de conhecimento da Bíblia mesmo, que eu falo que a partir do momento que eu passei a ler, eu passei a entender e hoje em dia quanto mais eu leio, eu só quero entender mais para obedecer mais. Eu quero obedecer tudo que está ali. eu falo, Deus me mostra mais que eu quero só obedecer, obedecer, porque eu sei que a vontade dele é a melhor. Então, eu tenho essa sede por obediência e conhecimento. Então, eu sei que tudo que eu fiz não foi por falta de amor a Deus, foi porque eu entendia que o amor dele é me deixar livre, então, eu vou aprender se eu fizer. Eu não sabia que eu podia aprender sem ter que passar por aquilo. Então, eu falo, não, ela só vai aprender quando ela fizer. Então, eu vou fazer para ver se eu não vou gostar. Em seguida, eu já vi que eu não demorava muito para perceber que estava completamente fora. Carina, existem pessoas, artistas, que, quando estão no auge, não querem saber de Deus, mas depois que entram naquela depressão, que não são mais chamados, e tal, aí, eles vão para a música gospel, pelo visto, você nunca experimentou essa depressão, embora você tenha tido a percepção de que aquele meio não era o meio que você gostaria de ter, o teu encontro com Jesus não foi no momento que você não tinha trabalho, conta um pouco sobre isso. Eu sempre fui muito positiva na minha vida, então, falo pelos meus próprios pais, minha mãe andava com o livro, chamava Otimismo em Gotas, era o livro da vida dela, e meu pai era assim, confiar sempre, desistir nunca, então, eu juntei essas coisas e sempre fui muito positiva, nunca passou um lápis de depressão perto de mim. Só que esse encontro, realmente, que foi há um ano e dois meses, três meses, foi pela questão de ver o meu pai na UTI pela questão da Covid. meu pai ficou dez dias internado, ele já tinha tido outros problemas de saúde, mas esse, eu acho que foi o que mais me pesou, talvez, pelo momento que eu estava passando, ou o momento que Deus chegou mesmo, é agora, né, e por amor, eu falo que foi por amor e pela dor, porque eu senti o meu chão, assim, meio que se abrindo, é como se meu pai tivesse sido o meu porto seguro aqui na Terra, assim, a personificação mesmo, assim, das minhas raízes, o elo mais forte, assim, então, quando eu me vi sem aquilo, eu fiquei com muito medo de não ter mais a presença física dele para me ser o apoio. Daí, o meu casamento também, a gente já estava há quatro anos juntos e passando por muita desarmonia, os dois querendo muito, muito viver um casamento de felicidade, a gente não entendia o porquê que a gente não conseguia. Então, foram, esses dois momentos que coincidiram ali, que eu me vi sem a presença do meu pai e falaram, poxa, mas quem vai ser o homem da casa? O homem da casa, na realidade, era o meu pai ainda, até hoje. E daí, agora, mas meu marido, ele não está cumprindo esse papel, e agora? Quem vai ser? Porque, apesar, não sei se você sabe, eu tive um filho de forma independente. Eu sempre, eu não lembro. Então, só que eu sei, eu não tive para levantar bandeira, que eu não preciso de ninguém. Eu sempre quis ter uma família, eu tive um problema de saúde na época, eu terminei com essa pessoa que eu estava lá há 15 anos, que eu fiquei 10, depois voltei, fiquei mais 5. E, naquele momento, eu me vi meio que sem saída ali, sem querer buscar por um parceiro correndo para ser mãe, eu senti um chamado muito grande pela maternidade, que já vinha desde a infância, e eu estava adiando. E misturei todas as histórias, né? Não, isso tudo está fazendo super sentido. Está fazendo super sentido. Ou seja, eu sempre quis ter, sempre tive essa coisa da família. Você estava vivendo um momento de crise. Um momento de crise. Porque você, seu pai doente, seu casamento... Com altos e baixos emocionais o tempo inteiro. uma inadequação em relação à tua profissão. Sim. E, ao mesmo tempo, por mais que eu fale, poxa, mas eu consigo me virar, eu sempre fui independente, sempre conquistei minhas coisas, blá, blá, blá. Só que eu falo, tá, mas isso também não está certo, isso não é real mesmo. Eu quero ter outras pessoas, eu quero ter a minha família. Então, por mais, ah, eu posso? Pode ser que eu possa, mas eu não quero, eu não gosto disso, eu gosto de ter uma família, eu gosto de preparar a mesa para o meu marido, de botar as coisinhas, que eu gosto. Então, a gente não conseguia, então eu estava frustrada. Acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu admiti que eu estava triste e frustrada, que eu nunca quis admitir. Isso há quanto tempo atrás? Foi em dezembro de 2020. 2020. Um ano e três meses, né? Então, eu admiti, falei, estou frustrada mesmo, Deus, eu estou, agora eu estou. Não, mas o seu menino já tinha nascido antes, né? Sim, meu filho já está com quatro anos e meio. Aliás, ele é a tua cara, né? É, quatro anos e meio. Eu conheci meu esposo, meu filho tinha 20 dias, só como foram as coisas. E daí, eu admiti, eu ajoelhei e orei como eu nunca tinha orado na minha vida, de chorar, de me trancar dentro do quarto e falar, o que que falta, Deus? O que que falta? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. Estou achando que eu estou fazendo tudo certo, que eu estou sendo obediente, que eu estou sendo uma boa esposa, se eu sou uma boa pessoa, eu me preocupo com os outros, eu faço bem. O que que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou sendo feliz. Daí, aquilo me veio, assim, falo, você não está se apoiando em mim. Faltava Jesus, né? Faltava. Você não está entendendo, você não está se apoiando. Então, eu falo, o meu entendimento do meu papel como ser humano é assim, eu recebi a vida, eu vou fazer agora pelas minhas próprias mãos. essa é a minha função aqui, não vou te dar trabalho, Deus. Eu fazia isso, mas por falta de entendimento. Tem muita gente que fala isso, não, Deus tem tanta coisa importante, por que que ele vai se importar com a minha vida? Sim, sim, eu achava que eu nunca tinha que dar trabalho. E aquilo, no primeiro momento, já foi tão bom, eu falei, eu abri uma bíblia de papel, que eu já não abri há muito tempo, abri aquela bíblia, e aquilo foi me alimentando, eu falo que Deus conversava comigo através da bíblia, eu fazia uma pergunta e vinha a resposta, e eu sentia assim, o meu corpo inteiro assim, vibrando, uma luz. Houve um dia específico ou foi todo um processo? Foi um processo, foi um processo, foi essa sensação, esse encontro, eu acho que já foi logo de cara, não foi algo que foi um dia, foi desde a primeira busca, eu já senti essa paz, e daí cada dia eu queria mais, eu passava madrugadas, eu falo que eu tinha marcas aqui na minha coxa, roxas, que eu ficava apoiada, isso aqui de joelhos, isso aqui apoiado, de tanto que eu ficava lá, orando, eu tinha duas bolinhas roxas em cima. Olha! Mas era algo tão bom, tão bom, e é até hoje, eu não tenho mais roxo, que agora eu tenho outras posições, mas eu continuo nessa busca. e nisso, isso foi me fortalecendo muito, 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 só que ao mesmo tempo, meu pai saiu da UTI, ele se recuperou, e no dia que eu tive essa notícia, que ele ia sair, que minha mãe falou, não, olha, agora ele vem para casa, e eu já estava, né, em oração, eu tomei um, acho que uma garrafa de vinho sozinha, isso que eu nunca era de beber, passei muito mal, nunca mais quis ver nada na minha vida de bebida, falei, isso está errado também, para que eu preciso comemorar bebendo, que coisa, né, passar mal, não fiz sentido naquilo, foi ótimo, porque hoje eu entendo, e daí ele veio para casa, mas ainda, daí começou o processo do meu casamento, Por quê? Porque o teu marido achou esquisito? Muito estranho, porque, assim, ele não estava acostumado a me ver o tempo inteiro em oração, e daquele jeito, e eu estava muito calada, eu estava muito introspectiva, e antes, eu falo a gente, nós somos dois, assim, um casal que os dois têm personalidade forte, ele sempre foi muito independente, ele também começou a trabalhar super cedo, morou fora do Brasil a vida toda, como jogador, fazendo intercâmbio esportivo, hoje ele tem uma empresa de intercâmbio. Ele foi atleta? Sim, jogador de futebol, e depois ele passou, quando ele não pôde mais jogar por problemas do joelho, ele abriu uma empresa de intercâmbio esportivo, que ele trabalha até hoje, levando jovens para o mundo todo, e tal, foi assim que a gente se conheceu nos Estados Unidos, que eu fui ter meu filho lá, então tem toda uma história, e então, nós somos dois, assim, com personalidade forte, querendo, assim, que não tem medo de enfrentar, até as pessoas falam, nossa, mas ele foi corajoso, né, de querer encontrar a mulher da vida dele com um filho de 20 dias e assumir, então, ele nunca teve medo também, isso foi muito positivo e fez com que eu admirasse. Ah, e pegou tão pequenininho, que ele deve ser pai, ele deve amar como um pai. Com certeza, uma ligação deles é muito forte, só que quando as nossas opiniões não batiam, a gente não conseguia dialogar, era a gente dois cabeçaduras, assim, sabe, então, a gente não sabia, ficava um chateado ou outro chateado, ou um dava uma patada, então, a gente passou esses quatro anos, e falou, poxa, por que? A gente só quer o bem, por que a gente não consegue? A gente não tinha esse domínio próprio e jeito de falar, eu falo que Deus, eu quis casar na igreja, quis fazer toda a cerimônia, ele nunca ligou para isso, assim, a família dele nunca seguiu nenhuma religião específica, ele não tinha isso como algo essencial, e eu fiz questão, ele falou, faço por você e tal, mas eu falo que hoje eu tenho entendimento que a gente vira uma só carne quando os dois aceitam a Jesus, porque antes nós éramos dois, eu vejo exatamente assim, nós éramos dois que se uniram, que quando discutiam ficavam de costas para o outro, depois grudavam, hoje, a gente juntou de um jeito, eu falo que é o leite e o café que mistura, não tem como separar, uma só carne, como diz a Bíblia, então, hoje eu percebo, não é hora que vai lá que o padre ou que o pastor fala, vocês viraram que você virou, quando a gente aceitou os dois, a gente entendeu tudo perfeitamente, então, a gente, quando um está triste, ou está de mau humor, eu não consigo ficar com raiva de estar de mau humor, existe uma compreensão diferente, ele está passando por alguma coisa, então, existe formas de falar que é só o Espírito Santo que vai nos dando e é diário, porque não é assim, mas a gente tem a percepção maior, o cuidado maior, o amor que é esse, que a gente entende qual é o sentido, mas nesse início ele estranhou muito, ele falou que eu estava me afastando dele, você está se afastando, você só quer saber de Deus, de Deus, de Deus, você está se afastando do seu marido, e ele foi ficando extremamente irritado, algo foi mexendo dentro dele, assim, que ele, tipo, eu rezando dentro do quarto, de joelhos, ele abria com uma raiva, vai ficar aí a noite inteira, tipo, ele estava dormindo, ele acordava irritado que eu estava acordada, então, realmente, e eu orando, pedindo para Deus restaurar, para me mostrar, eu falo, amor, você não está entendendo, eu estou em silêncio, porque eu estou passando por um processo muito grande de transformação, e eu não estou fazendo isso para nos afastar, mas para aproximar a gente, está aproximando nada, o que Deus fala aí para você nessa Bíblia? Ele fala, fala para você separar? Fala para você ficar longe do seu marido? E daí, eu abria, falava, Deus, eu posso falar o que o Senhor fala para mim? Daí, eu falava, não, eu não falo que ele não vai compreender, daí eu ficava quieto, eu falo que Deus me dava, as instruções diárias, era impressionante, assim, e daí chegou um momento que a gente chegou, assim, eu não discuti com ele, nenhum momento, cada vez mais ele discutia sozinho e falava sozinho, e eu tentando falar, assim, para ele compreender, esperar um momento, não, então, vou embora de casa, ele falou, eu vou embora, eu quero o divórcio, ele chegou a pedir, documento, eu quero, eu quero, você vai me dar, pode falar com a advogada, eu falo, você quer mesmo? daí, eu conversei muito, falei, meu Deus, o que eu faço? Fala, ele tem o direito de pedir, agora, dá o papel, só que, tipo, eu vou na sua frente, você não vai mandar ele embora, eu estou indo na sua frente, se ele quiser ir, deixe ir, eu falo, deixa ele ir, você não vai mandar, você não vai tirar ele de casa, e daí, ele levou um susto, assim, quando eu falei, ele falou, então, eu estou indo, não sei o que, eu falei, olha, já pedi, está aqui, você pensa bem no que você está fazendo, eu saiba que eu quero o melhor para você também, que eu estou fazendo tudo isso para o nosso bem, eu quero que a gente esteja juntos, mas se você quer ir, você vai, mas se eu for, eu não volto, eu falei, tá bom, você faz como você quiser, sabendo que não é isso que eu quero, mas vai, foi, levou o papel, não assinou o papel, foi, e eu não entendia, e eu questionei, eu falei, Deus, mas como você está falando para ele ir, mas o senhor, não é a favor da união, a gente não pode separar, eu não estou entendendo direito, essa instrução está esquisita, mas eu... Às vezes ele precisava desse afastamento, para perceber como seria, caso ele... Sim, eu lembro que na época, eu comentei com uma amiga, ela falou, ai, vê bem, se essa instrução não é do outro lado não, porque Deus não ia dar essa instrução, para você falar para ele deixar ir, você tem que falar para ele ficar, você tem que batalhar até o fim, e eu tinha, e cada vez que eu falava, eu sentia aquela paz, eu falava, nossa, mas Deus está me dando uma paz tão grande, para eu deixar ir, é para eu deixar mesmo, eu sabia que era a voz de Deus, eu tinha perfeita convicção, naquele momento, eu falei, vou deixar, vou deixar ir, passaram-se, sei lá, umas oito horas, ele estava indo de carro para o Rio, com mala, fez mala, levou tudo, nesse tempo, ele, falou que ele foi ligar um negócio no rádio, para ir ouvindo na estrada, e começou, o Dave Leonardo, a pregar, não sei se era o canal do YouTube que entrou, o que foi, ele nem sabia que era o Dave Leonardo, ele nunca consumiu esse tipo de, de conteúdo, nada, e ele disse que ele ouvia, aquilo foi entrando nele, só que ele ouvia a minha voz falando com ele, e ele começou a ter uma crise de choro, ele parou no meio da estrada, ele não queria mais parar de ouvir, começou a ver um conteúdo e outro, ele falou que é naquele momento, Deus se revelou para ele, de um jeito que ele entendeu que tudo que a gente estava passando, o porquê, coisas que antes ele encarava que eram uma exigência minha, ele falou, você estava certa, hoje eu entendo, você só queria que eu entendesse qual era o meu papel dentro de casa. Você sente isso agora? É, foi dois meses depois que eu me converti, foi logo em seguida. Olha, só dois meses, então foi rápido. Foi muito rápido, mas eu acho que Deus foi preparando ele também, porque hoje ele se lembra, quando ele era jovem, que ele estudou nos Estados Unidos e tudo, que ele sempre foi levado a jogar nas faculdades cristãs. De jogar futebol? Futebol. E daí ele falou, poxa, tinha um pastor da minha faculdade, e eu não entendi, ele sempre me dava conselhos tão bons, eu gostava tanto dele, mas eu sempre me desvirtuava. Tipo, na hora de ir para o culto, eu não queria ir, mas Deus já estava querendo me mostrar lá atrás. Ele falou, hoje eu vejo tanto de coisa que Deus me livrou, e foi me mostrando, e ele passou a ter entendimento, veio tudo junto, foi um avalanche também. Espírito Santo mesmo. E daí ele voltou, daí ele pediu perdão, ele falou, eu estou entendendo tudo, eu tive um encontro na estrada, e foi assim, e eu quero essa paz que você teve esses dois meses, e que eu não estava encontrando, eu quero ter isso, como que eu faço? Eu quero, eu quero, vamos ser felizes, vamos batalhar por nós de outro jeito, vamos com entendimento, sabe? Que lindo. Foi muito lindo, foi muito lindo, e foi rápido, assim, mas continuou tendo outras batalhas, porque, pelos hábitos, assim, mas muito menores, com muito mais entendimento, compreensão, com mais doçura, com vontade de, de ouvir a voz de Deus mesmo, todo o tempo, a gente ora junto, a gente consome, sabe, conteúdos que vão nos agregar, a gente vai à igreja juntos, eu falo que eu nunca achei um homem tão lindo como a Bíblia na mão, falo, amor, você não precisa nem ir para a academia, só se você passar para lá e para cá com a Bíblia aqui, que eu já estou te admirando num grau, falo, não precisa se preocupar, que está com dor na perna, que não consegue jogar bola, passa com a Bíblia, se eu ver você folheando a Bíblia, eu já estou morrendo de amores, é muito bom. Ô, Karina, me conta uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta específica, existe na tua história algum momento que você, marcou muito você, te feriu, ou seja, qual o momento mais difícil que você enfrentou? E depois eu queria que você dissesse qual foi o momento mais lindo em relação a Deus, quando você sentiu a presença de Deus. Olha, eu acho que o momento mais difícil, além da perda do meu irmão, de ver aquela situação se concretizando, e ver os meus pais fragilizados naquele momento, quando eu descobri que eu tive um problema nas trompas, que culminou na minha decisão de terminar o relacionamento que eu estava, para tomar a decisão de fazer a produção independente. Aquilo foi muito dolorido, por quê? Porque eu já estava há 15 anos, num relacionamento, que eu tinha esperança de formar uma família, de ter filho, e aquilo estava sendo adiado, ele já tinha filhos de outro relacionamento, e não queria ter mais. Não queria ter mais, só que aquilo, eu tinha uma esperança, ainda que aquilo fosse mudar, e ele tinha esperança que isso fosse sair da minha cabeça. E quando eu descobri que eu tinha um problema nas trompas, que eu não poderia engravidar de forma natural, e que eu tinha, assim, baixa reserva ovariana, que eu tinha que ter filho correndo, senão não ia poder ter. Naquele momento, parece que todos os meus sonhos, que eu estava adiando, foram por água abaixo. Então, eu me senti muito vazia, parece que eu estava me doando num relacionamento, e não estava colocando como prioridade, algo que era mais essencial do que aquilo, eu estava postergando. E quando eu vi, eu já estava com 40 anos, só que como eu não me sentia com 40, eu achava que eu podia ter a vida inteira para engravidar. Aquilo caiu, mas eu falei, poxa, 40 anos, opa, acorda. Estava no limite. Estava no limite. No limite. E daí, eu questionei o meu relacionamento, e naquele momento, pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, Deus me deu algumas revelações sobre aquele relacionamento que eu vivia, que parecia muito perfeito, a gente não brigava, era uma paz, só que eu vi algumas coisas que eu prefiro não falar para não expor, mas que tinha uma conotação de como se tivesse uma vida paralela, que eu jamais imaginei que existia. E aquilo foi me revelando, Deus foi me mostrando, eu fui vendo coisas dentro de casa, eu fui tendo visões, eu enxergava outra coisa nele, eu enxergava... Foi muito difícil, foi muito difícil, e daí eu descobri coisas, depois eu não fiquei indo atrás, porque aquilo para mim serviu para eu terminar de uma vez mesmo, foi bom que me deu força, realmente eu não estava cega, mas coisas que nem meus pais imaginavam, ninguém do nosso convívio imaginava. Então, não quis expor muito isso, nem para ele, mas eu descobri muita coisa, aquilo foi difícil, porque eu me senti enganada. E daí foi um momento em que eu me apeguei muito, muito, muito a Deus. Eu falo que as pessoas até falam, poxa, mas você, agora, como você fez isso, produção independente, mas Deus não aprova isso, isso daí está completamente errado. Mas Deus sabe o quanto eu busquei pela vontade dele naquele momento. Eu não fiz, eu falo, não fiz por impulso. Em todo momento, eu falei, Deus me direciona, se não for para ser, que não ser, eu fiz essa oração, foi quase um ano até eu tomar a decisão e buscar por um doador anônimo fora do Brasil. Todo momento eu pedi. Eu lembro, na época, saiu nas revistas. É, saiu depois, porque as pessoas nem imaginavam eu apareci grávida de quatro meses, depois de um ano e meio fora da mídia, desaparecida. Daí as pessoas não sabiam se era de alguém, o que tinha acontecido. mas foi todo um processo, foi muito eu com Deus e pedindo orientação. Então, não foi por falta de vontade de que fosse a vontade de Deus. Se eu errei hoje, Deus sabia das minhas intenções, que era ser mãe de uma forma que o agradasse, sem buscar... Não, você não tinha esse conhecimento. Não tinha. Não tinha. Então, não tem culpa em cima do que você não conhece. Eu não tinha e não fiz, eu falo, não fiz por rebeldia. Eu falo, Deus, eu vou fazer todo o processo, se não for, que não seja. Faça com que não dê certo. Eu quase que torcia para não dar certo, para não ter arrependimento. E foi tudo... Não, mas quando você olha para o teu filho hoje, você não tem arrependimento. E deu tudo muito certo. Foi de primeira, foi um embrião só de 12 óvulos. Que coisa boa. Foi só um que era ele. Porque eu fiz um estudo na época que eu era deputado. Eu cheguei até aí no Congresso americano para estudar. Eu participava de uma comissão de biotecnologia. E eu estudei a fundo. E eu não sou contra, pelo contrário. Eu até respondi. Eu até repostei. Eu acho que a ciência é um instrumento de Deus também. Para mulheres que não conseguem engravidar, eu acho que isso é fantástico. Mas aí perguntaram para mim, e a redução dos embriões? Quando implantam outros embriões e se fecundam. E eu sempre digo, olha... É uma vida. Eu não acho que você fez aquilo. Se tiver três, você vai ter que ter os três. Entendeu? Eu também seria assim. E ali foi só ele. Foi só ele. Que coisa. E eu falo que no dia que ele nasceu... Nossa... Tanto que eu falo que eu não senti... A minha gestação foi tão feliz, assim, eu estava tão plena, assim, de que estava tudo no caminho certo. O dia que ele nasceu, eu tive... Hoje eu entendo que era a presença do Espírito Santo dentro daquela sala de parto, que ficou tudo branco, tudo branco, uma luz que eu não conseguia abrir o olho naquele lugar. E eu achei que eu estava tendo uma alucinação da anestesia. Tanto que hoje eu falo... Hoje eu entendo, mas na época eu falei, nossa, essa anestesia deve dar um negócio esquisito na gente. Ficou tudo branco e parecia que dava um som, assim, um negócio... Hoje eu entendo que era a glória de Deus naquele lugar. Que coisa linda. Você acha que... Então a contrapartida da pior experiência, essa pode ter sido a maior? Foi, foi logo... Foi, foi, foi. E ele nasceu já com o olho aberto, assim... Um olhão azul, né? Olhando pra mim e eu falo que... Eu lembro daquele olhar, parecia que eu olhava pra Jesus dentro do olho dele. Até hoje eu olho pro meu filho, eu não consigo dar bronca no meu filho porque eu olho ele e eu vejo Jesus nele, assim, dentro do olhinho dele. Eu vejo a presença de Deus ali de uma forma todos os dias. Então, desde que ele nasceu que... que essa presença habita, assim, através... Do que Deus me proporciona através dele. E ele é um menino muito, muito doce. Ele tem interesse pelas coisas de Deus. Ele pergunta tudo. Como que é no céu? Se ele vai ver um anjo? Se ele não vai? Eu já tive algumas experiências dele, assim, da manta dele iluminar de noite. Ai, uma coisa linda, um negócio impressionante, assim, que eu acordei e meu marido, a manta dele estava acesa. Eu falei, amor, vem ver isso. Ele passava a mão, a manta iluminava. É o negócio... É a glória de Deus. Que coisa linda que era isso. Eu pesquisei até na internet. Eu falei, o que é isso? Eu fui pesquisar que era a luminescência que dá no mar, que aparece luz. Eu fui pesquisar tudo. Você sabe que quando a gente ia para o interior, tem uma cidade chamada Viradouro, de onde a Lilian é, e as pessoas lá da igreja, eles iam para o mato orar. E quando ia no mato orar, começava a ficar luminoso. Ai, é lindo. As folhas, a árvore, o tronco da árvore. E eu me lembro que um dia eu levei um grupo da igreja, nós fomos fazer um intercâmbio, com o pessoal de lá. E uma das meninas era recém-convertida, ela ficou tão encantada, porque iluminava mesmo. De repente, parecia fogo. Ela trouxe uns gravetinhos... Para ver se iluminava depois. Para guardar. E na volta para São Paulo, os gravetinhos foram perdendo a luminescência. Ai, ela ficava triste, ela começava a orar, orar, iluminava de novo. É a glória de Deus. Eu creio muito nisso, porque Deus, quando o povo ora, Deus muitas vezes se manifesta. Mas que lindo, que lindo. E você sabe que até nesse período que foram essas semanas que a gente estava passando por isso do meu esposo, ah, vou embora de casa. No dia que ele falou que ia embora de casa, o meu filho acordou, falou, mamãe, eu falei, o que foi? Mamãe acabou. Eu falei, acabou o quê? Não sei, mamãe. Acabou. Eu falei, o que será que essa menina falou que acabou? E tinha quantos anos? Um ano atrás, três anos. Acabou, mamãe. Eu falei, acabou o quê? Daí ficou aquilo, acabou, o que será que vai acabar? Daí, passou duas horas, ele falou, estou indo embora, então vai acabar o casamento mesmo, mas acabou aquela fase, acabou, o tempo ruim acabou, sabe? Porque na verdade, aquilo que Deus, eu acho que Deus permitiu para que ele tivesse também a consciência. Sim, senão ele iria, a gente ia continuar naquele processo. E se você ficasse tentando segurar ali, ele ia, sabe? Sim, podia impedi-lo, Sim. Porque aí vai. Sim. E esses dias também, foi tão lindo. Ele também acordou no meio da noite, acordou não, me chamou, porque eu ainda vi que ele estava dormindo, sentou na cama, mamãe, vem aqui, mamãe, eu fui lá, dele assim, rindo, falou, mamãe, você precisa ver. Daí eu falei, vê o que, filho? A sala de Deus. Que coisa linda, ele viu o trono. Ele falou, e ele falou, é tão legal, mamãe, é tão lindo. eu falei, mas aonde, cadê, filho? É a sala, mamãe, vem ver. Ele estava de olho fechado, eu não conseguia ver, sorrindo. E daí eu fiquei lá orando, e bracei ele, dormiu de novo, no dia seguinte ele não lembrava. Que coisa linda, isso é uma prova como Deus tem um propósito para a vida dele. Olha, Karine, eu acho a sua história uma história extraordinária, porque eu sou pastor há 35 anos, e eu percebo quão difícil é, eu já tive contato com várias atrizes, com várias, que querem, mas quando tem que fazer aquela escolha, recuam. Porque elas querem a Deus, querem ser abençoadas, mas não querem abrir mão daquilo que impede uma comunhão mais plena. Conheço algumas que frequentaram aqui, não só atrizes, mas como também pessoas do meio artístico. Então vem, acha bonito, mas não quer abrir mão do estilo de vida. Sim, sim. Porque a Bíblia diz, buscai a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se a pessoa não estiver realmente querendo consagrar a sua vida para Deus, ela não vai ter um aprofundamento. O que você tem de sonho para a tua vida hoje, Karine? Eu só peço para Deus todos os dias, mais oportunidade de servi-lo, mais conhecimento, mais entendimento, mais oportunidade de falar dele, de viver o que ele tem para mim, de passar isso para as pessoas. É só isso. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de muitas coisas todos os dias. eu abro mão de estar em um programa de televisão que... As pessoas ainda te chamam? Chamam, chamam, chamam. Mas, por exemplo, eu fiz realities que eu tinha que dançar, concurso de dança. Agora você vai entrar em um reality de comida e tal. Sim, é. O Bake Off Brasil. Celebridades. Começa quando? Começa agora a nossa próxima semana. Olha, que legal. E já foi gravado. Não posso falar se eu ganhei ou não. A surpresa. E é para a gente fazer receitas de doce toda semana. E era um desafio que não ia depor contra nada ao que eu acredito. Sim, claro. E eu gosto de cozinhar. Eu aprendi isso com o meu pai, com a minha mãe também dentro de casa. E achei que era algo que eu ia gostar de fazer. E gostei muito. As pessoas vão se divertir lá assistindo. Mas abri mão já de outras coisas. Você falou, eu não faria agora, hoje em dia, um dança dos famosos, como eu já fiz e ganhei há tempos atrás. Se eu tivesse que dançar uma música com uma letra de um funk, eu não faria. Então, tem certas coisas que hoje eu já sei que eu não vou fazer. Porque o produto já vem com o formato que eu não vou me encaixar. Por exemplo, contracenar, por exemplo, uma novela com um homem, beijar. Eu sempre penso, como é que pode beijar uma mulher bonita, um homem e não sentir nada? Eu não faço. Eu não faço. Não aceito, não aceito. Não faço. E não é só isso. Eu não apresentaria um programa, por exemplo, em que eu tivesse que chamar um monte de artistas, aqueles programas dominicais. Hoje vamos chamar o astro do não sei o quê. e sendo que eu sei que não está edificando a vida de ninguém. Ou aquela música não está edificando, ou a própria vida. Ou a própria imagem dele não é boa. Eu não tenho mais essa vaidade de querer estar em uma posição para eu ser exaltada exaltando algo que eu não admiro, que eu acho que vai contra os princípios de Deus. Então, eu não vou levantar a bola de alguém. E o que você acha quando a pessoa, por exemplo, diz, mas é meu trabalho, assim que eu vivo? Eu acho que elas não sentiram a real presença de Deus ainda. O dia que elas sentirem, elas abrem mão de tudo. Olha que lindo isso. Porque quando alguém fala, ah, tal pessoa é cristã, e eu vejo que mudou-se pouco na vida dela, eu falo, ela ainda não se entregou o suficiente, porque ela ainda não sentiu o suficiente. Para ela ter essa percepção, ela precisa se entregar. Então, é um ciclo. Então, não é que eu estou julgando, ah, você está julgando, ah, se a pessoa, ela pode ter encontrado. Mas é que quando você tem o real encontro, você se transforma mesmo. Então, uma coisa leva a outra por amor. Isso é uma coisa tão fantástica que você está dizendo, porque recentemente, também não vou citar nomes, recentemente houve aí nas redes sociais uma certa celema entre uma figura pública que já foi cantora, que muita gente que vai nos ouvir vai saber, que fez uma crítica a uma outra cantora que se coloca como evangélica, eu até acredito que seja, mas que não tem esse comportamento. E aí, a resposta da que se sentiu ofendida era, olha, isso é legalismo e tal, não sei o que lá. Mas quando eu vi aquilo, eu tive essa sensação. Bem isso que você falou, porque ninguém disse para você, olha, Karina, você tem que deixar isso, deixar isso. Mas você teve uma experiência tão forte com Jesus que chegou uma hora que você falou, não dá, eu não vou querer ferir o meu Deus e fazer coisas. Não. Não é? Então, como que você acha, você crê que essa atitude tua, já foi o Espírito Santo te dizendo, minha filha, é para valer, não dá para ficar em cima do muro, um pé aqui, um pé ali? Com certeza. Foi tão forte, foi tão forte. E eu falo que, no fim, essa história minha de independência, do tal do empoderamento, que eu levantava essa bandeira, eu levantava. Só que... E hoje eu vejo que isso é uma fraude contra a gente mesmo, a gente achar que a gente tem o poder sobre todas as coisas. Então, se Deus está à frente, Ele é o Todo-Poderoso. Então, vou eu me empoderar? Não tem cabimento. E só que eu levantava essa bandeira. Só que teve algo de positivo só aí. Que isso fez com que hoje, essa coragem que eu tinha lá atrás para assumir as minhas escolhas, fez com que eu tivesse a coragem, hoje em dia... De assumir a sua escolha também. A escolha, as escolhas de Deus para mim. Eu falo, ah, é, eu podia, eu achava que eu podia tudo sem Deus. Imagine com ele, agora é tudo para ele. Então, isso fez com que eu não tivesse medo de deixar para trás nada também. E uma novela, por exemplo, como as da Record. Eu adoro as novelas bíblicas da Record. Primeiro que são superproduções. Sim, eu assisto. E eu comento, faço live e tal. Quando tem que criticar, eu critico, isso aqui não é assim. Não era bem. Mas eu acho assim, que isso veio para trazer para o público cristão, embora tenha muita gente que seja contra, não entendo muito por quê, porque é muito importante você ter um entretenimento. Eu, por exemplo, com a Líria, a gente senta de mão dada. Para assistir. E quando, ontem, por exemplo, o episódio foi do Mar Vermelho, ele passando e foi simplesmente sensacional. Você aceitaria fazer parte? Porque, puxa vida, hoje você tem tudo a ver com isso. Então, mas se a personagem não fosse dar beijinho, encostar muito, por mais que tenha um propósito. Vamos supor que você fosse a Sara, a Sara do Abraão. Eles não tiveram nenhuma cena assim, mas óbvio que tinha um beijinho aqui. nem assim você aceitaria. Eu acho que não. Tá bom. Eu acho que não. Eu acho que eu já sei dos meus limites também. Eu já tive uma experiência lá atrás que eu me arrependi. Não, não, super respeito, viu? Eu até falo das pessoas, mas como vai se contar a história? Como vai contar a história de Sodoma e Gomorra sem mostrar todo mundo? Eu, se eu fosse, eu botaria graficamente, em desenho, eu transformaria aquilo em eu, assim, para não ter que os atores a passarem por aquilo. Eu até acho que em alguns momentos as novelas tiveram algumas cenas meio sensuais, que eu falei, isso daí não precisava. Então, mas como tem que demonstrar o que aconteceu, eu não sei. Eu não sei uma resposta clara. Eu não conseguiria fazer. Mas eu acho que tem papéis aí que você não tem que ter. Tem, é, outros daria. Gostaria de te ver lá numa novela bíblica, quem sabe. Deve ser muito incrível poder passar adiante essa história. Como que você vê o seu futuro? Porque quanto tempo você está no Positivamente? Eu estou há seis meses, cinco, seis meses. Seis meses. E foi, assim, um presente mesmo de Deus. Conta como é que surgiu. Como é que surgiu? Eu fui nessa época que eu me converti, um pouco depois, né, que eu passei a falar um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais de forma bem discreta, veio o convite. Falou, Carina, você falou alguma coisa sobre isso. Você quer contar um pouquinho como é que foi seu encontro com Deus? E eu fui chamada para ser entrevistada. E naquele momento que eu fui, foi algo tão maravilhoso que eu falei, poxa, eu quero mais disso para mim. Eu quero mais poder ter essa troca, falar mais de Deus. Eu senti a falta porque eu não tinha com quem falar. Eu ainda não tinha descoberto um lugar para congregar. Então, eu estava meio que sozinha nessa, né? Então, eu senti muita falta. Eu falei, quero mais disso para mim, Deus. Eu acho que naquele momento eu pedi tanto que duas semanas depois a apresentadora pediu para sair do programa, que ela ia para um outro projeto. E o meu testemunho lá na época quando eu falei um pouco da minha história, deu muita audiência, muitos comentários positivos e eles me chamaram para ser apresentadora da nova temporada. E eu falei, poxa, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse conhecimento. Eu acho tão lindo as pessoas citando os versículos, isso, aquilo. Eu falo, mas eu ainda não tenho, como que eu vou me sentir muito pequena para estar ali nessa posição? Eles falam, poxa, mas não se preocupa, porque o que a gente quer é que essa tua curiosidade, essa tua vontade de aprender, é que você extraia do convidado essas perguntas, porque o público também tem essas dúvidas. Então, isso me deixou tranquilo. E foi, assim, uma imersão. Cada dia que eu fui tendo esses encontros com as pessoas que estavam há mais tempo nessa caminhada, que tinham mais conhecimento, Deus me deu uma grande oportunidade de um crescimento e um conhecimento muito rápido através... Porque você recebe pessoas que têm já uma caminhada muito... Sim, que têm uma bagagem com Deus, que têm uma presença, que têm uma verdade, que têm o conhecimento. Então, eu fui pegando, ah, então precisa disso? Então, é isso que quer dizer ter um encontro? Eu não sabia o que era um encontro com o Espírito Santo. Então, eu fui descobrindo tudo e tudo foi fazendo sentido para mim. e eu falo que cada vez que eu saio de lá, parece que Deus derramou uma cachoeira em cima de mim, que eu sinto leve e ao mesmo tempo parece que eu tomei um banho, assim, de Deus. Quantas entrevistas você tem por semana? A gente... Uma por semana, só que tem semanas que eu gravo mais e a gente deixa em estoque para eles terem uma à frente, né? Então, tem alguns convidados e eu surgir... E está crescendo muito, né? Muito, muito. Está sendo muito bom. As pessoas até falam que você precisa levar mais artistas. Eu falo, está difícil de encontrar esses artistas. Por mim, eu levaria. Está complicado. Às vezes, a gente até chama e a pessoa começa a contar e eu falo, ai, meu Deus, ainda não entendeu. Mas, desculpa, não é julgar. É a vontade que a pessoa sinta e perceba algumas coisas ainda. Eu sei que eu ainda tenho muito pela frente. E você enxerga, por exemplo, nessa tua caminhada, você ter esse positivamente por muitos anos ou como você vê isso? Ah, eu quero poder não só positivamente, né? Ter outros conteúdos. agora eu estou com os salmos que eu também... Aliás, é lindo. Que eu tenho gravado e colocado no meu canal do YouTube. Quem ainda não acompanhou... Uma super produção, né? Você viu. Você estava outro dia no interior, era o Unique, né? É, no Unique Garden, que é muito lindo. É, perto de Bragança. Mariporã. Mariporã, do lado. É, é. Lindo, eu não conhecia. Eu vi no seu Instagram, achei muito bonito. Então, eu vou fazendo de acordo com o que eu me sinto segura para fazer, porque muitas coisas... Eu não quero passar ensinamentos que às vezes que eu estou em processo de aprendizado, mas a partir do momento que eu me sinto segura com a questão dos salmos, porque eu li um ou outro e as pessoas falam poxa, isso me passa uma paz, é gostoso te ouvir. Eu falo, poxa, então eu posso usar isso de um jeito melhor, posso produzir melhor. Então, eu vou servindo à medida que o meu conhecimento vai crescendo, mas eu quero poder mais. Eu fico pedindo por isso. Então, eu vejo dessa forma, eu falo que eu tenho estudado muito, eu tenho lido muitos livros além da Bíblia mesmo. Eu quero ter um dia a capacidade de... não é só citar versículos, mas de ter esse conhecimento para passar com mais profundidade para as pessoas. Eu sei que as pessoas me pedem também conselhos que muitas vezes eu não me sinto ainda pronta para dar conselho. Eu sei falar do meu, do que aconteceu comigo, de coisas que alguém já me falou, mas eu não posso, eu não consigo às vezes aconselhar alguém... E você ainda está muito nova na caminhada da fé. Eu queria ter começado lá atrás. Eu queria... Não, mas Deus é soberano e Ele precisava que você tivesse essa bagagem. Porque os propósitos de Deus são diferentes para cada um. Sim. Você hoje tem um número expressivo de seguidores no Instagram, daqui a pouco o teu YouTube vai chegar no milhão. E as pessoas vieram porque você é a Karina Bach. Entendeu? E vêm porque esse é o chamariz, mas ficam porque gostam. Então, eu creio que... Não se preocupe, as coisas vão acontecer naturalmente e está muito legal o que você está fazendo. Você, quando olha para o futuro, você se vê ainda como uma atriz? Não. Não? Não. Não, de jeito nenhum. Só se fosse para produzir conteúdos bíblicos, eu produzindo, eu montando. Você já pensou nisso? Ainda não, mas... Porque, olha, você já pensou você fazer minisséries, coisas de histórias bíblicas? Sim. Eu já penso em alguma coisa voltada para o público infantil também, que é algo que eu tenho muita vontade. Eu já pesquiso bastante, já mostro muito disso para o meu filho também. Então, de... É, quem sabe, tem um programa infantil em alguma das emissoras aí. É que a emissora mesmo é muito difícil esse tipo de conteúdo hoje em dia. É bem complicado. Cada vez tem... Há menos espaço, infelizmente, e mais espaço para outras coisas. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. A gente acha... Hoje a mídia social tem audiência maior do que muitas televisões. Sim, sim, sim. Que legal. Nossa, que coisa linda. E vejo a transformação dos meus pais também. Eles já se entregaram? Assim... Meu pai já está completamente no entendimento. A minha mãe, como eu falo, ela sempre foi muito católica. Ela tem algumas coisas ainda que ela resiste, de crença, de coisas que ela acha que não tem problema. mas ela tem uma bondade, tem uma busca que eu acredito que ela ainda vai... Todos nós estamos sendo modificados e lapidados. Então... Olha, eu sinto assim, você é uma humildade muito grande. Obrigada. Num mundo que as pessoas estão querendo tanto ser poderosas, aparecer, cada um se mostrando melhor do que realmente é. Aliás, a rede social ela é muito fake, falsa, porque as pessoas não mostram o seu pior lado. Geralmente, as pessoas mostram sempre o melhor lado. Tanto do ponto de vista físico, com todos os filtros. Eu mesmo boto o filtro. Eu tenho uma pinta aqui que é de velhice. Eu nunca tiro. Eu boto lá o filtrinho. Mas assim, nada contra. Mas eu vejo você como uma pessoa que tem doçura, que tem paixão por Jesus e tem humildade. Porque quanto mais a gente chega perto dele, mais a gente percebe que a gente não é ninguém. Mais. Mais. Que essas coisas não têm valor. Essas coisas são tão passageiras, tão superficiais. Eu vejo... Só que eu me entristeço, sabe, de ver o mundo como que está ficando. Eu me entristeço de ver amigos meus que se afastaram porque acham que agora ela está muito radical. E se afastaram porque eu estou fazendo uma coisa boa na realidade, que eu estou próxima de Deus. Então, isso me entristece. Só que a gente não consegue mudar o mundo todo. Mas nem por isso a gente não deixa de sofrer por ver as pessoas cegas ou ver o mundo passando por tantas dificuldades. E vejo pessoas postando. Olha o meu recebido, minha bolsa da semana. hoje eu tomei a champanhe e dou um perignon da tererê e o mundo caindo e a pessoa nunca fez uma doação na vida, nunca deu um pacote de arroz. Isso, para mim, cada dia se torna mais absurdo. Isso me entristece. Eu falo, poxa, você está entristecendo a mim, imagine a Deus. É triste ver isso. O egoísmo. Nós estamos vivendo uma época de narcisismo. Nossa, nossa. O amor pelo eu. Eu falo, essa coisa da liberdade, a liberdade, as pessoas estão querendo ser aceitas, só que cada vez mais sozinhas, mais distantes. Ela quer ser aceita por todo mundo, mas ela está lá. Não quer se dar para ninguém. Não quer se dar para ninguém. Então, elas estão tão egoístas, tão egocentristas ali que não há comunhão, não há amizade, não há amor real. Ninguém está nem aí para a família. Todos os valores estão totalmente corrompidos. corrompidos. A mulher, eu falo de novo, essa posição de, a gente tem direitos iguais, elas estão pegando uma raiva dos homens, estão ficando sozinhas. É tudo. A gente vai se autossatisfazer. Se auto, não sei o que. É tudo alto. É autolimpante, é auto... É tudo. Acaba sendo autofagia. É alto. Comer a si mesmo. O que é isso, gente? O processo de destruição. É muito feio. E daí está todo mundo se desvalorizando. Fala desvalorizando o casamento, desvalorizando a mulher, o homem, desvalorizando a relação familiar, tudo. É um... Está se perdendo tudo. Tudo. E daí vai falar o quê? Você está tocando num assunto aqui que eu acho que me dá um gancho para fazer uma pergunta. Você, pelo seu biotipo, pela sua voz, uma voz doce, as pessoas esperam de você sempre uma coisa positiva, sempre uma coisa assim que é gostoso, né? Você ouvir e você tem esse viés, você acaba transmitindo Jesus assim. Mas você falou para mim em off ali que você está sentindo que agora você precisa também começar a refletir o movimento tenebroso que a gente está vivendo e começar a refletir sobre coisas mais sérias do que simplesmente dourar pílula, né? Sim, eu acho. Eu acho que a gente está num tempo de alerta, de alerta e as pessoas não estão percebendo. Elas se contentam com uma frase positiva tipo hoje você vai receber a benção da sua vida. Uhul, eu vou. Amém, amém, amém. Elas ficam iludidas com essas frases de efeito só que elas não entendem o que precisa ser feito para receber essa benção. E depois falam não entendo porque eu oro e não recebo nenhuma benção. Eu não entendo porque minha vida não é transformada. Eu não entendo porque meu relacionamento está assim há 20 anos e eu oro, oro e meu marido nunca se converteu e o teu se converteu. Porque elas ficam iludidas numa religiosidade emocional ali e elas não têm o conhecimento e não tomam providências. Então, só que a gente vê o mundo cada vez mais decaído, as coisas cada vez mais claras e para quem vai enxergando vai dando um sentido de urgência para as pessoas a vontade de chacoalhar e falar opa, acorda, acorda. Então, eu percebi as pessoas elas gostam quando eu posto algo positivo, algo... Só que eu comecei a sentir essa necessidade. Eu falei poxa, se você ficar só nesse positivo, eu tenho esse entendimento positivo, mas eu fui atrás e eu vou atrás e eu vou enfrentar e eu vou abrir mão de uma série de coisas e eu vou me posicionar quando eu precisar. Só que eu não mostrava esse outro lado, eu mostrava só o positivo. E eu falei poxa, mas se eu mostrar só isso, as pessoas não vão chegar aonde precisa chegar. Então, hoje eu tenho inserido algumas coisas. Comecei através do podcast que me deu oportunidade de inserir a opinião de outras pessoas que já tem mais essa bagagem e daí eu fui colocando a minha opinião ali e mostrando e as pessoas falam poxa, nem parece que você tinha essa opinião assim, forte. Então, porque as pessoas elas recebem meio com receio. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando porque na internet as pessoas te curtem porque você concorda com elas. Sim. No momento em que você diz algo que elas não concordam, elas te deixam. No momento que falam não sei o que é pecado, não sei o que é pecador, eu já falo hum, aí se achando. em qualquer coisa, em qualquer posição que você toque. Eu percebo, eu ganho milhares de pessoas todo dia, mas perco milhares também. Sim. Eu não entendo muito como é que funciona isso. Mas é isso, e se ela pegou uma linha ali que ela não concordou, ela te larga. Então, quando a gente está nesse meio, a gente não tem que se preocupar com isso. Tem que falar o que é a verdade. Sim. Dependendo se vai trazer novos seguidores, se não vai. Sim, e eu tenho feito isso. Eu falo, no começo que eu comecei a postar, eu tinha bem menos curtida, bem menos comentário, eu postava outras coisas, eu falo, era conteúdo que eu já queria ensinar alguma coisa nesse processo de transição, eu postava receita, eu postava ensinar a montar uma coisa em casa, fazer brincadeiras manuais com criança, eu falava, eu tenho que ensinar alguma coisa, aproveitar a rede social para ensinar, mas não falava de Deus e nada. No momento que eu tive esse encontro, eu só queria falar de Deus. Daí falava, continua postando aquelas outras coisas, eu falava, não tenho vontade, não vou fazer o que eu tenho vontade. E não postei. E começou a cair mesmo. cair ali o engajamento e clientes parando de querer anunciar. E daí, eu até conversei com a minha assessora, ela falou, aquele cliente lá que estava quase fechado, meio que desandou, acho que parece que está sentindo falta de outros, perguntando se você não vai continuar postando as outras coisas. Eu falei, não vou, não estou com vontade, não tem nada a ver eu falar disso agora. E eu segui firme naquilo, com uma convicção de que eu não ia fazer algo que eu não estava sentindo vontade de fazer. E, de repente, começou a ter uma virada, começou, eu fui insistindo, meu marido mesmo falou, você não vai mais postar aquilo? A gente fazia umas piadinhas de casar, um negócio, o povo gosta de rir. Eu falei, não estou com vontade de fazer rir, eu quero que as pessoas acordem. Ah, mas isso aqui dá engajamento, eu não quero que dê engajamento, se eu precisar botar um, sabe? Então, as pessoas falam, nossa, mas você fala isso agora porque você já tinha um público, eu falo, não, eu abri mão, porque hoje, se eu estivesse fazendo propaganda de cerveja, postando lá de biquíni, fazendo exercício na praia, cheio de óleo no corpo, estava mais engajado, o povo estava lá aplaudindo, como eles fazem. Tanto é que a gente vê os podcasts, até mesmo os TikTok, os Reels, que mais tem visualização, tem o que é com... Reboleixo. Reboleixo. É, Reboleixo, é mostrar o corpo, você vê pessoas casadas onde o marido e a mulher ficam se expondo, ficam lá, parece que eles têm que beijar publicamente para mostrar, olha como a gente tem fogo ainda, para que isso, gente? Para que? Guarda esse fogo lá dentro de quatro paredes, a pessoa parece que elas querem provar para os outros como elas estão bem, olha como eu estou em forma, olha como eu estou, não sei o quê. Então, é uma vaidade, é uma alimentação da vaidade e o próprio marido querendo expor a mulher. Você vê, às vezes, a mulher quase sem roupa andando na rua e o marido achando lindo, olha o meu troféu. Poxa, isso não é um troféu. Isso não é um troféu, gente, não tem nada a ver. Eu não sei quem, os dois ficam querendo se autoafirmar e alimentar suas vaidades. Esse meio, o meio dos artistas, é um meio muito do ego, é um culto do ego. Muito, muito. E hoje em dia está praticamente dominando a mídia. As televisões, elas só vendem se tiver sexo. E cada vez mais existe uma agenda de quebrar paradigmas, de mudar a visão que se tem de mundo. Sim. Não é? Então... Cada vez tem mais espaço para isso. Eu acho que o espaço para uma pessoa como você, que é uma cristã, mas é atriz, é apresentadora, é em nichos específicos, em algumas televisões que ainda permitem que uma pessoa como você tenha espaço. Agora, nas mídias mais badaladas, não tem muito sentido. É. Agora, qual é o teu sonho para o futuro? Ou não tem... Você pensa daqui 20 anos, essa visão de entrar com todas as forças na apresentação, no YouTube, no podcast positivamente, é isso? Ou você tem alguma visão diferente? Acho que você pode permanecer aí ou ir além também? Eu quero ir muito além. Eu quero ir muito além. Eu tenho muitos planos ainda. É que a gente não gosta de ir falando tudo, porque vão... Mas eu tenho muitas ideias, muitas, muitas, e eu sou muito realizadora. Não fico só nos sonhos. Então, é o que eu falo, eu pesquiso, eu tenho estudado, eu procuro ver o que tem sido feito fora do Brasil, de que forma eu posso fazer. mas eu falo sempre com muito zelo, com muito temor, mas eu tenho muitos planos. Eu quero um dia poder falar com mais propriedade sobre vários assuntos bíblicos, sabe? Às vezes passar uma hora, uma hora e pouco, como você faz, não com tanto conhecimento, porque é outra bagagem, é outra... Não, nada em pé, depende do tanto que você vai debruçar, né? para estudar. Eu quero ter essas capacidades e Deus vai me dar, porque eu estou aqui de braços abertos para aprender com muita vontade, disposição, muito feliz. Não, assim, falo apesar de me sentir ainda pequena, isso não me desmotiva, isso só me motiva, porque eu falo, nossa, tem tanta coisa ainda para eu fazer, né? Então, até o arrebatamento, vou fazer muita coisa ainda, depois a gente vai para essa excursão maravilhosa. Maravilhosa. A melhor da vida. Essa é que eu sonho todos os dias. Nossa, eu também. Bom, Karina, eu quero primeiro agradecer a sua história linda, a sua densidade espiritual é linda, apesar de você não ter muito tempo, né? De uma conversão genuína, você realmente já entendeu o que é um relacionamento com Deus, para onde isso vai te levar e, sobretudo, do que você está disposto a abrir mão. Porque, no futuro, as pessoas vão ter que fazer essa escolha e o que vai estar em jogo é muito mais sério. Quando a igreja for arrebatada, as pessoas que estiverem nos vendo agora e não entregarem a vida para Cristo, elas vão ter que fazer uma escolha muito mais séria entre dar a vida para Deus e ter que pagar muitas vezes com a vida ou andar debaixo do anticristo e do seu governo, do seu sistema e aí se perder para sempre, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque essa sede de dar honra e glória para Ele é uma coisa que vai abrir portas na sua vida. Eu sempre lembro que de todos os discípulos, o único que permaneceu com Jesus até a cruz foi João. e Ele foi o único que teve o privilégio de ver o Cristo glorificado. Os outros viram o Cristo ressuscitado, mas João não, João viu o Apocalipse e quando ele viu Jesus era uma figura extraordinária, né? Ele fala os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como lã, né? Os pés como bronze polido, uma voz como de muitos trovões e muitas águas. Quer dizer, Ele viu Cristo glorificado porque Ele esteve disposto a beber o cálice, porque certa vez os discípulos perguntaram para Jesus quem que ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda, quem ia ser o maior no reino. Ele falou, vocês estão dispostos a beber o cálice, o meu cálice? Eles disseram sim, mas na hora do vamos ver todos fugiram, menos João. E essa tua vontade, né, de viver para Deus, de abrir mão do que for necessário para você viver uma vida cristã efetiva, eu creio que isso vai fazer com que Deus abra muitas portas na sua vida. Eu estou assim, abismado. Outro dia eu vi o seu podcast, estava com 300 mil, de repente eu cheguei lá, eu vi um 500 mil, falei, o que é esse 500 mil? Não, chegamos com 500 mil. Falei, nossa, já chegou em 500 mil, já passou, né? Então Deus está realmente abrindo muitas portas. Eu queria, Karina, que você olhasse para aquela câmera ali e que você falasse o que Deus quiser, use o tempo que você quiser e muito obrigado por ter vindo aqui, foi maravilhoso. Obrigada, a gente poderia ficar horas e horas por mim hoje. Vamos ter outras rodadas. Então fala disso. Quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estar aqui falando dele, falando de Jesus, pela certeza de que ele está sempre com a gente, que ele jamais desiste de nós. Então, se você está nos ouvindo e por algum momento você está desmotivado ou não acredita na presença do nosso Criador, dessa força, experimenta, experimenta, mesmo que seja por um breve instante, entregar a vida a Deus, a crer em Jesus como um salvador, para sentir, para sentir essa presença que é insubstituível, que não tem nada, não tem nada que traga essa paz, não tem nada que traga essa plenitude, não tem nada maior assim que vai te dar força para seguir em frente, enfrentando tudo. e é algo tão lindo que dá vontade de abrir o peito, de mostrar aqui dentro como é que está. Então, que o pouco que eu tenha falado te inspire, te motive e faça com que você tenha esse encontro, com que você se disponha a entregar, a compreender e siga firme, não esmoreça, não desista diante desse mundo que está tão incerto, tão complicado, tão triste, tão perdido, não desista. A Bíblia está ali para nos mostrar que aqueles que não desistirem, sim, verão a glória de Deus, Jesus. Então, não desista, não desista, não desista. Que benção, que coisa linda. queridos, o que a Karina, esse convite que ela fez para você é um convite que Jesus faz para você. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo que é leve e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Tem muita gente que não vem para Jesus porque não se acha merecedor. Ele disse certa vez que ele não morreu pelos sãos porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os pecadores. Então, não importa qual tenha sido o seu passado, o que importa é que ele quer mudar o seu futuro através do presente quando você entrega a vida para ele. Vocês viram Karina uma pessoa de sucesso estava no auge mas sempre estava ali dentro de si sabendo que aquilo não era tudo. E quando ela entregou a vida para Jesus ela descobriu uma paz uma alegria que só ele pode dar. Que o glamour que a vitória o sucesso o estrelato nada que esse mundo pode oferecer a você vai preencher aquele vazio que é do tamanho de Deus. Então, entregue a sua vida hoje. Faça como ela. Entregue a sua vida para Deus. Invoque-o agora, nesse momento. Eu vou fazer uma oração te dar a oportunidade de convidar a Cristo. Se você desejar fazer essa entrega ore comigo e depois comente aqui no próprio vídeo do YouTube o que esse vídeo significou para você como Deus falou com você e se você entregou a vida para Jesus pela primeira vez. Então, ore comigo assim, Senhor Deus, eu vi o testemunho da Karina e isso mexeu com o meu coração. Eu também quero ter uma experiência contigo como ela teve. Por isso, hoje eu peço que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Mas eu peço que o Senhor me aceite. Eu ouvi dizer que o Senhor aceita todo aquele que vem a Ti. Hoje eu me coloco na Tua presença. Recebe, meu Deus, a minha vida. porque eu quero ser Teu. Eu quero viver para Ti. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que o Teu nome foi escrito no livro da vida. E Deus agora vai começar a Te visitar. E você vai descobrir que coisa extraordinária é viver para Ele e com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Porque eu sei que muita gente vai ser abençoada. e se você ainda não é inscrito no canal da Karina, vai lá no YouTube, se inscreva. O canal do YouTube dela é Positivamente. Não. Não? É Karina Bach. Karina Bach é o meu e tem o Positivamente Podcast e é o outro canal. Ah, então tem... São dois. São os dois. O vídeo que você fez comigo é no Positivamente. Positivamente Podcast. e o meu é Karina Bach que é onde eu posto salmos, testemunhos, lives também. Então vai lá. Mas vai também no Instagram. Que mídia social você tem mais? Então Instagram Karina Bach e YouTube Karina Bach e Positivamente que é o podcast. Olha, é conteúdo para você compartilhar com muita gente que vai ser abençoada. Gente, obrigado por estarem aqui todo esse tempo. Karina, obrigado. Obrigada, viu? Um beijo no seu coração, gente querida. Deus te abençoe.